Quanto mais amor eu dou Quanto mais amor eu quero oferecer Meu amor é uma luz acesa, meu bem Pra iluminar você Você pode acreditar que a mama é assim Sempre está no começo, nunca chega no fim Eu me dá pra você e você se dá pra mim Pra mim, pra mim, um grande amor tem que ser assim Pra mim, pra mim, um grande amor tem que ser assim É o ar que a gente respira É a luz do sol, é o mar É condenar mentira pra se poder caminhar Só o amor ilumina Será que ser sempre assim Eu me dá pra você e você se dá pra mim Pra mim, pra mim, um grande amor tem que ser assim Pra mim, pra mim, um grande amor tem que ser assim Quanto mais amor eu dou Mais amor eu quero oferecer Meu amor é uma luz acesa, meu bem Pra iluminar você Você pode acreditar que a mama é assim Sempre está no começo, nunca chega no fim Eu me dá pra mim, pra mim, um grande amor tem que ser assim Pra mim, pra mim, um grande amor tem que ser assim É o ar que a gente respira É a luz do sol, é o mar É condenar mentira pra se poder caminhar Só o amor ilumina Será que ser sempre assim Eu me dá pra você e você se dá pra mim Pra mim, pra mim, um grande amor tem que ser assim Pra mim, pra mim, um grande amor tem que ser assim Pra mim, pra mim, um grande amor tem que ser assim